Música Decore na Castelo Móveis e Decorações em Ribeirão Preto Neste final de semana, que é um final de semana especial Com Maibi Tasquete Maibi, esse final de semana ele é diferente? É uma energia diferente? É um final de semana mais que especial, ele antecede o Natal E o Natal, gente, tem tudo a ver com a nossa casa, com o nosso lar Com os nossos familiares, com os nossos amigos Então vou trazer aqui pra vocês um living, uma sala de estar Que vocês podem até pegar algumas dicas e algumas sugestões Pra vocês reproduzirem nas salas de vocês agora, nas vésperas do Natal E é muito bacana a gente falar que o living está aqui pra ser utilizado mesmo Então vou falar um pouquinho sobre esse espaço Pra gente deixar ele um pouco mais aconchegante e gostoso de ficar, Lelinha E vamos lá, pra você aí que está em casa e que vai receber esse final de semana Começam agora as dicas do Decore na Castelo Móveis Bom, eu estou vendo aqui um ambiente lindo Você trabalhou aqui em tons de bege, colocou um amarelo pra dar uma cor Vamos falar de tudo isso É, a nossa, a base desse ambiente é uma base neutra, é uma base cru Então essa é uma dica muito bacana Utilizamos os móveis maiores em tons neutros Pra aí a gente conseguir abusar nos pontos decorativos Colocamos um sofá, esse sofá do que ele é lançamento Com um pé de madeira E o bacana dele é que o braço dele é fino Isso é uma dica muito bacana Quanto mais fininho for o braço Maior você otimiza o espaço pras pessoas sentarem Então é um sofá grande, relativamente, ele tem 2,60m Com um braço fino Que aí cabe a família toda e bastante amigo pra poder sentar E curtir e aproveitar esses momentos Então o sofá, o estofado no linho No outro canto da sala, de frente pro sofá Colocamos duas poltronas extremamente confortáveis Também em linho pra fazer o link com o sofá Também na estrutura em madeira Colocamos um tapete O tapete, na maioria das vezes a gente sempre indica Colocar o comprimento do tapete que ele seja igual Ou um pouquinho maior do que o sofá Isso em relação à harmonia e à simetria Colocamos um pouco de cor e estampas no tapete Vai mais uma dica bacana Sempre pra um living, a gente tenta utilizar tapetes com pelo mais baixo Não aqueles muito fofinhos Tapetes confortáveis, mas que a fibra seja um pouco mais baixa E aqui a gente abusou e colocou um colorido Colocamos um geométrico E uma das cores do tapete vai remeter ao sofá E vai remeter à poltrona Então a gente tem que pensar em tudo isso Que uma coisa tem que conversar e tem que comunicar com a outra Colocamos também um aparador com um móvel de apoio Numa laca off-white pra quebrar um pouco a madeira Mas também com os pés de madeira pra conversar com o pé do sofá E o pé da poltrona E aí vem as decorações, né, Lelinha? Colocamos um conjunto, um par de mesas de centro espelhadas É bacana que as mesas de centro Elas sempre fiquem em harmonia e em simetria com o sofá Então o sofá ele é comprido, né, 2,60m Vamos colocar duas mesas quadradas pra formar um retângulo Pra dar essa simetria com o sofá E as decorações também que fazem toda a diferença, né, Lelinha? E aí na hora da decoração vocês aqui trouxeram Você trouxe aqui tons de amarelo Mas a pessoa pode na casa dela brincar com cores, outros tons Pode pegar o que tem lá de decoração, de lembrança E usar e abusar Exato Aqui a gente colocou um pouco de azul e um pouco de amarelo Pra remeter o tapete, né Que por isso foi a nossa escolha do tapete Mas como você vai ter uma base neutra Aí é muito mais tranquilo de você brincar com as cores Então colocamos as decorações Nas mesas de centro espelhadas É bacana a gente colocar decoração que não tenha vidro Porque o espelho ele vai refletir Então vamos colocar uma cerâmica, uma resina, uma porcelana, livros Que ficam bem mais legais E mais harmônicos com as mesas de centro espelhadas Esse é mais um ambiente da Castelo Móveis Decorações Sempre trazendo ótimas dicas Isso mesmo, Lelinha Então aproveito pra fazer o convite Pra vocês que são de Ribeirão Preto e da região Virem conferir pessoalmente isso e muito mais Lembrando que tudo a gente pode mudar A cor, o tamanho, a medida Venham conferir de perto aqui na loja Nós estamos localizados na Avenida Presidente de Castelo Branco 1212 E aproveito também pra desejar um Feliz Natal pra todo mundo Que seja uma noite de muita paz Muita alegria e muita energia E que vocês passem essa noite ao lado de pessoas queridas Sejam amigos, familiares Seja seu cachorro, enfim Acho que o que importa é isso mesmo Você estar do lado de pessoas queridas E que querem o bem de vocês Um beijo grande Música 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 Música